Oi gente vamos fazer esse evento sazonal aqui para gente pegar essa Ferrari competizione vamos ver se a gente dá sorte pega esse Bugatti aqui né tem que fazer oitenta por cento vou tentar vamos começar pelos mais fáceis né tem esse aqui de tirar foto esse aqui tá dizendo que eu tenho que tirar foto do lado de um draivatar ou outro jogador eu passei por um agora beleza então tem que ficar no Horizon Solo para ver os draivatar né prestes a rolar uma porrada não sei se tem que focar é só eu tirar essa velocidade aqui fica normal não sei se tem necessidade né ó show de bola beleza o primeiro Easy aqui já foi a vamos ver aqui na loja do Forza Tom se tem alguma coisa interessante esse carro tem não vejo muito ele no online então não é um tipo de carro pode ser até competitivo na mão de outros né mas esse carro aqui eu acho que o Toyota Baja é melhor né esse restante que a gente tem não tem nada de interessante aqui meu dinheiro só tá acumulando nisso aqui isso aqui eu vou fazer depois eu deixar os últimos os mais chatinhos por último tá vou fazer os mais fáceis eu vou fazer esse aqui é uma placa de perigo né aí eu sei onde é isso aqui é Easy eu vou com rimar que depois eu vou pegar aquela caminhonete lá então da loja do Forza Tom vou ver se eu tenho acho que eu tenho eu acho que eu tenho eu não gosto muito de cross sabe essas coisas por isso que eu não não dou muito a moral e a velocidade é um bicho que acelera muito esse rimar aqui cara olha isso cara e não é possível que não conseguiu né a conseguiu ele é de boa cara tem esse aqui aí uma área de velocidade tem que passar aqui a 170 km uma média de 170 a beleza eu vou sair por aqui ó e que eu já começo a embalar eu vou marcar no mapa aqui porque se tiver algum ponto de frenagem né é bom marcar no mapa porque se tiver algum ponto de frenagem ele te avisa apesar quando a gente entrar lá já vai ter né e por aqui eu vou com a polo tá gente para quem não sabe que carro é esse fácil e easy easy e já completou alguma coisa aqui ó deve ser da outra série né e eu acho que é da outra série da passada ou não sei né não entendi não se alguém puder me explicar aí porque que eu ganhei aqueles carros ali beleza é carro de drift né bom para quem gosta de fazer drift presta assim tem esse aqui deixa eu ver esse daqui é uma é uma um radar né tem que passar 362 remach vou pegar daqui ó e a deixa eu ver aqui é não tem nenhum ponto de curva né não precisava nem ter marcado no mapa é 300 e o que 388 que eu consegui bater mano esse carro acelera demais deve ser um dos melhores carros para fazer drag com com certeza completamos agora vamos partir para as corridas essa aqui vai ganhar a land rover né vamos lá esse aqui classe a corrida de land rover eu acredito que eu tenho carro é deixa eu ver aqui se eu tenho ó evento da land rover ah eu tenho cara que sorte a tonagem dela tá compartilhada tá eu vi o canal do blog ralé o canal blog ralé ele falou né dos preços é no nos países aqui próximo né nos países da América e aí cara é aquele negócio tem que falar o nosso preço né tem que falar o nosso preço pessoal tava preocupado Jefferson com a questão do tamanho do HD né só que como o forza o a Microsoft tá com aquele é um programa entre as suas né Smart Delivery aquilo lá por exemplo se no se no série X vai rodar um jogo a 4k 8k no no série S o arquivo é diferente e a diferença de tamanho de um arquivo 4k para 12 quad HD você é muito é muito grande a diferença muito grande mesmo é só olhar o o que fosse morar a zona é um jogo grande fosse morar a zona need for speed os mais antigos né são jogos que e não tem uma é tem um mapa muito grande né tem um mapa grande só que o tamanho deles é e se não me engano o fosse a horizon 1 ele é 10 giga 12 12 gigas aí já ele lá no e no no onix ele é bem grande né porque lá ele roda a 4k e agora eu não sei se no onix ele roda 4k 60 eu acho que é 4k 30 né aí no série X ele vai ser melhor otimizado e ele vai conseguir rodar 4k 60 e quando eu já tava vendo Mercado Livre os cara pedindo 3 mil reais no volante G920 a galera do Mercado Livre parece que não estão tendo muita noção sabe do das coisas assim sabe tem alguns caras que já já se ligaram na questão dos preços dos consoles eu já vi Xbox o anex por dois mil reais né que já se ligaram entre as que tem gente tá pedindo três e meio usado e os memes é melhor o melhor os memes né vamos ver aqui o que que eu ganhei e aí eu ganhava de Rover e olha lá só falta ser elétrico isso aí olha tem mais um número 1 aqui eu ganhei outra coisa deixa eu ver ah 50% já o louco o ATS de novo esse carro cara toda hora eu ganho esse carro deixa eu ver aqui um 50 por cento né então falta deixa eu ver cara eu vou fazer esse aqui que esse aqui é chato esse aqui é de cross classe B carro de rali moderno espero que eu tenha mano deixa eu ver aqui gente vamos ver esse evento aqui ah eu acho que eu tenho esse carro mas não sei se eu tenho ele classe B cara tem esse lancer aqui ó eu vou ver se eu compartilhar a tonagem tem esse lancer tem esse Subaru empresa aqui eu vou fazer com lança eu vou ver se eu compartilhei a tonagem eu já deixo compartilhada deixa eu ver se eu compartilhei a tonagem aqui Ah tá bem atual a tonagem deixa eu salvar ela a já tá compartilhada deixa eu ver isso garoto beleza vamos lá é a tonagem está compartilhada e ela está atual tá esse aqui é um circuito né é só só e o gráfico a 30 fps tem um pulo bem aqui um salto né e aqui é da hora e agora agora eu não gosto dessa estação cara é porque não adianta nem colocar pneu de rali com os carros os carros não é qualquer carro não é que anda nessa estação e já é legal legal para mim é o melhor Forza Horizon de todos e para mim é o melhor cara e eu é um caso de amor e ódio com esse Horizon aqui o Barão né eu quero ver no novo console e eu quero ver no novo um morreu a nossa velho o FPS aqui eu vou falar para você é complicado é mas o one meu meu Xbox One gente ele tem sete anos eu nunca abri ele para fazer a manutenção eu não tenho coragem que eu vejo no YouTube o pessoal abrindo é cada estalo velho o caraca esse cara vai quebrar o o videogame eu nunca abri e o meu comprei ele depois um pouco depois do lançamento do Forza Motorsport e sim eu lembro que o primeiro vídeo do Forza Motorsport sim que eu vi no canal do Speed Corp o primeiro vídeo eu vi lá no canal dele e ele esse ano postei vídeo no canal dele do Forza Horizon que massa né é uma coincidência é uma coincidência o destino o destino o destino o destino o destino porque ele veio para Twitch também né e aí a gente trocou uma ideia aqui na Twitch gente boa pra caramba gente boa pra caramba eu só não fiz uma série no canal do Speed é por conta do meu computador é o meu computador ele ele para mim fazer conteúdo para mais de um canal nossa o galimano pediu para fazer pediu para meditar vídeo para ele e tal eu conto não porque aí eu vou ter que largar meu canal demora demais para não fazer um vídeo para mim veja lá para ele show de bola deixa eu ver o que eu ganhei 3 em estrela ah o carrinho lá por enquanto nossa 57% vamos ter que fazer muita coisa aqui hein agora tem esse beleza essa aqui vai ser menos ruim tomara classe B bugs eu espero que eu tenha vamos lá vamos ver aqui cara tomara que eu tenha um carro gente mano eu tenho esse carro aqui ó eu tenho esse carro aqui vou ver se está compartilhada a tunagem é um carro que todo mundo ganha né 200 reais por ano tem um cara aí de um canal vamos lá tem um cara de um canal gringo aí que ele está teimando ele é um contato forte ele está falando a microsoft ela está revelando é os seus planos bem parcelados então revelando tudo na hora o cara falou pode ficar tranquilo a live gold não vai ter mais live gold vai ser gratuito a microsoft a microsoft ela está com a guerrinha com a com a sony porque ela quer o que ela perdeu quando ela lançou o ônibus né ela quer dar uma popularizada fruta cara eu acho que a microsoft ela não quer aquele aquele concorrente que dá aquela briga dá aquela briga interessante sabe então o ela ela com certeza ela vai vir com alguns alguns benefícios aí cara aí esse cara está teimando né ele é um gringo ele já acertou muita coisa aí ele falou ó vai ser gratuito a live gold mas por enquanto eu recebi um e-mail dizendo que está 200 conto a live gold eu até falei no vídeo no canal que eu recebi esse e-mail falando que é 200 conto a live gold eu já eu já pensei na hora mano esse console vai vir muito barato muito barato porque eles não vão querer lucrar com o console e já a microsoft já falou que elas não vão querer lucrar com o console acho que nem a sony também nem a sony nem a sony vai querer é por isso que placa de vídeo peças de computador são excelentes mas eles não conseguem competir quando um cara um jovem ele tem um computador dele lá mediano que dá para ele acessar a internet dá para ele jogar um need for speed atual não dá para ele jogar aquele jogo foda a 60 quadros no modo online de boa esse cara já tem esse computador para ele pesquisar aí ele encontra um xbox desse que custa dois oitocentos e três mil reais e é mais barato dele do que ele comprar uma placa de vídeo uma dois mil e oitenta super esse cara não vai nem pensar duas vezes porque hoje ele ele não vai ter não vai ser limitado mais a 30 fps techn quanto ia ter não hino se não me engano nos gastei girar em 2 2013 a gente teve o tem uma placa de vídeo ali e tal, a RTX 3070, 3070 né, 3070, quanto que tá? Ah tá, seis mil reais, mas aí você vai ter que trocar seu processador, tá? Ah, eu tô preso aqui na minha placa-mãe, ela é uma placa-mãe tal, ela não aceita, então se lascou, vai ter que comprar uma placa-mãe então, você entendeu? Então o cara, ah, vou ficar aqui com o meu console aqui, mas porque assim, tem jogos aí que nem o Fortnite, né, ele aceita, é, 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 mouse e teclado, né, o, se eu não me engano, o COD, é COD ou é Call of Duty? Eu não sei, gente, muca e jogos de FPS, é só o CSGO, ele aceita, né, teclado e mouse também, então esse carinha aí, você tá entendendo? Eu tô vendo os canais aí brasileiros que é focado, é o COD, né, que é focado em, em PC, falando que é uma boa o cara comprar esse console, porque ele tá vindo aí, ele não tá perdendo feio não, porque antigamente os consoles chegavam e eles já, é, lançavam os consoles já defasados e hoje a gente, nem saiu o RDNA 2, é isso, né, da placa de vídeo, tá um pouquinho avançado, DDR6 memória, é, pode ser melhor um pouco que o grid, mas acho que não vai, não vai ser tipo um Dirt Rally 3, de 360, pra mim foi top demais, nossa, ganhei esse carro, ai, deixa eu ver, gente, aqui eu já terminei, né, ah, não, é, realmente aqui eu terminei, agora a gente vai ter que escolher os mais chatos que tem aqui, que é esse evento aqui é o menos chato, agora é esse aqui de recriação, meu amigo, vamos fazer esse aqui, ó, encontrar aqui, vamos ver se eu tenho algum carro pra esse evento, cara, tem, tenho dois aqui, tenho esse aqui, será que é evento de cross, cara, meu Deus, cara, eu vou com esse aqui, que esse aqui tá com pneuzão de rally, então deve ser um pouco melhor, né, vou com esse, já tá 1800, ah, o problema, Barão, né, que tipo assim, é, eu tô no Xbox, aí de repente surge uma oportunidade, eu pego um play, entendeu? Sério, já tá 1800, cara, tá baixando, hein? Não, deixa eu me concentrar aqui, parece que nós estamos perdendo. A escarra aqui é muito bom, muito bom, muito bom, olha o Mukha salvando a equipe, salvando não, nós estamos perdendo, os caras são fracos demais, meu Deus do céu. Eu não gosto desses eventos aqui, é por causa disso. Os caras tomando banga de dry vatar, velho. Agora sim, ó, reagiu o time. Milagre, eu não capotei ainda. E aí Vamos lá. Opa, acho que a gente vai ganhar. Ah, ganhou. Ganhamos. Olha esse carro aí. Eu nem sabia que tinha esse bicho aqui no jogo, velho. Esse aí deve pesar uns 3 mil quilos. Deixa eu ver ele aqui, gente. 71%. Mano, eu vou fazer os eventos do Forza Tom. Porque talvez aqui deve subir mais rápido, né? Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. A gente tem 4 desafios aqui, ó. Aqui tá pedindo pra mim comprar um Ford Capri, né? Beleza. Primeiramente, adquiro um Ford Capri. Vamos lá. Pronto. O carro foi adquirido, né? Acho que se eu der uma voltinha com ele aqui... O som dele é louco, hein? Ah, depois dá uma stunna ele pra ver. Pronto, pilotei. Deixa eu ver se completou lá. Ah, agora aqui o segundo. Pronto. O primeiro adquirimos o carro, né? E a gente deu um rolezinho básico com ele. Só que aqui tá pedindo pra me andar com ele 16 quilômetros. Ah, eu vou ter que colocar uma tonagem aqui. Porque eu vou andar 16 quilômetros com esse carro desse jeito aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar no mapa. Vou marcar no mapa. Dali onde eu estou até aqui, ó. Deixa eu ver quantos quilômetros eu vou marcar aqui. 13 quilômetros. Eu vou compartilhar essa tonagem aqui pro pessoal que queira correr com ele. Até lá a gente completa. Concluiu. Acho que concluiu agora. Deixa eu ver aqui. Ah, concluiu. Concluímos. Agora, essa aqui é o quê? Ah, eu tenho que ganhar 9 estrelas em uma área de velocidade. Deixa eu ver uma área de velocidade. Que legal. Acho que eu vou fazer essa aqui, ó. Que essa aqui parece que eu não preciso... Eu acho que eu consigo nessa aqui, né? O carro meu é classe A. Acho que agora eu consigo. Vou ficar daqui, ó. Ficar daqui. Isso aqui a gente pode ficar repetindo, tá, gente? Acredito que a gente pode ficar repetindo várias vezes. Acho que cinco vezes repetindo isso aqui já dá. Fino do Fiorino. Deixa eu ver aqui, gente. Concluiu. Deixa eu ver o próximo. Esse aqui é o quê? Oito sequências de habilidades legais? O que que é essas habilidades legais, gente? Se eu fizer 5 mil pontos com qualquer tipo de habilidades, já dá certo. Beleza, então. Ah, eu tenho que fazer 5 mil pontos de habilidades oito vezes? Ah, 5 mil sem contar no multiplicador. Ah, agora eu entendi. 5 mil, tem que fazer 5 mil sem contar no multiplicador. Ah, deixa eu colocar aquela habilidade aqui. Cadê, ó? Eu posso colocar aquelas habilidades, né? É... Ah, não. Maestria, né? Que fala. Deixa eu ver. Qual que é aquela que deixa o carro... Aqui, ó. Essa habilidade aqui se eu... Ah, eu tenho que desbloquear isso aqui pra desbloquear lá. Ah, tá. Deixa eu desbloquear aqui, então. No modo solo aparece mais gravatagens. Beleza. Eu achei que eu tava no modo solo. Ah, essa habilidade aqui eu posso bater, né? É... Duas vezes eu não perco meus pontos. Beleza. Tem uma ali em cima, né? Essa aqui é o quê? Ah, tá foda. Eu acho que eu concluí o trem. Deixa eu ver. Concluí, gente. Concluí. Será que eu ganhei o DIP? 80%. Ah, molecão. Ó, outra 12C. Ah, ganhei. Show de bola. Show de bola. Manos, consegui. Easy. Ah, nem precisa fazer esse aqui, ó. Nem precisa fazer. Show de bola, cara. Show de bola. Conseguimos. manos. 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 Obrigado.